Gente, hoje, quando eu vou ser tratada pelo meu masculino, como me chama, eu não, eu fico assim, tipo, eu paro assim, tipo, você tá em que mundo, amor? Hein? Qual a dificuldade de você me tratar? Pelo que você está vendo aqui. Me diz, qual a dificuldade? Eu quero que você me diga, qual é a dificuldade? Conte pra mim aqui. Por que que eu amoça você tem, sabe? Eu, 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 eu tava falando com minha filha mais cedo. A única pessoa que justamente que eu tolero, assim, que justamente por estar no início é a minha mãe e meu irmão. Fora isso, amor, todo mundo em diante de família, amigos, vai me tratar pelo feminino. Eu sou uma mulher. Sou travestis, amor. Vai me tratar pelo feminino. Na minha certidão tem ela. Acabou, sabe? Na minha certidão tem Luna. Não tem o morto.